Imagens exclusivas mostram cativeiros de aves silvestre na cidade de Paraibano. Esse cativeiro em Paraibano é da mesma quadrilha que foi presa hoje na cidade de Pastos Bons. O 35º Batalhão da Polícia Militar vem agindo e conseguindo fazer grandes apreensões de aves silvestres, entre eles, dezenas de filhotes de papagaio, que posteriormente seriam vendidos clandestinamente no mercado negro. E a atividade já foi essencial para o pessoal, da profissão, da Polícia Militar.